E ai rapaziada vamo onde Rush B Sempre funciona Vamo onde Comeu um cachorro quente Comeu um japonês Comeu um japonês Comeu um japonês cara E a piadia, a piadia, a piadia Que vai enfiar o piru lá na bunda RJ, RJ RJ me perdoa Não vou parar não, ai 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 Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Morri, morri Morri Estera, até agachou pra dar Ó tem dois bases Tem dois bases ai, tem um buraco ai Tem um buraco, tem um buraco Caralho mudou o som da arma Mudou tudo Mudou o recoil também Olha o som da USP Parece que ta cuspindo Pega o P90 então Tem 3 ai, cuidado Dois Vai vir no caixa Agora que ta aparecendo uma arminha de airsoft mano Agora é cheio, ó Escuro, escuro Agora é cheio No Rainbow Six Fala mais que o rato Você falou que sabia jogar isso aqui filipa Não, vamo embora que A filipa subiu o rank de todos os adversários E passou vergonha ai Brincadeira Iiiiiiii Quer deixar a Phoebe pra Matt Essa fala aqui ela é ruuuui Fala que ela tem que carregar O que é que eu sou Aquinho, Aquinho Aquinho Aquinho, aquinho show Parece que ta com a mão engessada .risada Mão de golfin Mão de golfin Mão de golfin E ai porque quando a gente perde a primeira a gente faz o que? Agora a fundo, agora a fundo A filipa não da cao, a filipa não da cao velho O bagulho do YouTube me arrumado. Deu o que falou na outra partida? Tudo mentira, velho. Nossa, tomei uma frag aqui na minha cara. Entrou... tem um... tem um... Muito meadito, muito meadito. Também dei balinha nesse aí. Tem um base que tá separado. Foi, 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 foi. Ah, tomei da base. O base tá scout, o base tá scout. P.K., tinha que ficar scout pra ti. Porra, mano. Ó, tem varanda, tem varanda. Dois últimos, varanda e base. Porra, caralho. É o varanda só. Estéio, moleque. Porra, ganha eco assim, hein. Ai, 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 eu quero sair, eu quero sair. Que nós é o que? Cabuloso, mano. Que a cara testar o barulho da P90 agora. Porra, vai. Mas é cabulosão. Então avisa os caras aí, avisa os caras, Drizzy. Bebe, bebe, bebe. Eu sou da Leste. O Drizzy quer testar o barulho da P90. Só por isso. Cara pausar. Caralho, que skin bonita da porra, Drizzy. Skin aqui... Que foi, querido? Ó, a P90 tá com barulho novo? Tá, tá. Não sei. Acho que sim. Mas não foi desse update agora não, né? Qual update? Faz um tempinho já. Faz um tempinho, é que faz um tempinho que a gente não joga, mano. Faz uns 6 meses aí quando eu jogo. Mas alguém ainda tá vindo de comigo japonês? Porra, que pederastia é essa, cara? Pederastia, pederastia é essa. Pederastia é essa. Pederastia é essa. Pederastia. Ah, vamo fundo mesmo. Vamo fundo, vai. Fundo é safe. Não, ninguém vai pro sub não, só eu. Vai fundo, vai fundo. Vai fundo, vai fundo. Vai fundo, vai fundo. Vai fundo, vai fundo. Fundo! Fundo! Fundo, boludo! Vai fundito! Passou um B, viu? Eita! Fiquei tirar uma foto aí, galera. Eu não autorizei, não. Eita, olha o barulho, moleque. Tá como? Parece uma Thompson da Segunda Guerra. Olha, olha o barulho isso aqui. Ah, mas faz que life machine, mano. Desmolcada bonita. Tá bonita. Ainda, ainda estou em matar. Planta, planta, velho. E os caras tão com uma menos lá? Por isso que eles pausaram. Por isso que o cara voltava. Ah, então, mas deixa que a cara tinha voltado. Tem um meia aí, a última tá meio. Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora. Anda, stop! Vamos de novo, né? Só que o cara tá rushando no fundo aí, mano. É, agora vamos ver. Caralho, ninguém quer bomba. Eu quero, joga pra mim aí. Adoro ganhar uns pontinhos. Bomba começou comigo, passei pro Drisco. Passou pra frente. O cara é retardado. O cara falou em inglês, você viu? Ah, eu tinha metido fogo. Alguém puxou muito rapidinho aí. Eu não consegui usar meu fogo. Ah, mano. Facilei, velho. Da onde? Da onde? Meio, meio, meio. Mério? Ah, eu joguei agrado no amigo. Mério. Mano, olha o barulho disso aqui. Tá ensurdecedor, velho. Eu sou da leste. Cheguei, mas tô saindo. Para, tá mais legal. Para na esquerdinha. Tá varanda, tá bolado. Tá varanda não, tá varanda. Então fugiu. Tá base, tá base, 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 base. Tá guardando arma. Cama. Come ele. Ah, esqueci que é bom pra explodir, gente. Socorro. Mano, queria falar pra vocês o seguinte, mano. Ah, não sei o que. Só cai o dash 2, mano. Infelizmente, é o que cai. Sacou? Infelizmente nada. Adoro o dash 2. É a hora. É a hora. Vai guardar arma não, erro del puta. Uh, Draco. Mal parido. Mal parido, moleque. Mal parido, erro. Porque você tá pesadão. Agora, vai querer ir bem ou não? Não, mantei fundo, mantei fundo. Ih, agora o outro maluco voltou, hein. Vai até dar merda. É, vai até dar merda. A gente só vai B quando todo mundo comprar P90. Aí nós vamos B. A gente não vai B não. Ah, sério, gente? Porraão. Ah, deu merda já. Agora recua. Vira, vira, vira. Que deu merda. Bira, vira, vira, vira. Bira B, vira E. Bira B ou vira varanda? Bira. Vamos varanda, vamos varanda. Matei B, matei B, 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 B. Ah, mano, filho da puta, mano. Eu abri B. Meio tem, meio tem, médio, médio, médio. Ihhh, tá na porta. Tô entendo, Drill, segura aí, pelo amor de Deus. Tem ninguém B. Mas ele tá vindo, porque tá meio. Vai vir outro. Tá vindo não, porra. Tá lá, tá lá, base, base PT. Cadê? Cadê a sacada, maluco? Porra. Perdi meu fenômeno. Cuidado escuro, hein. Cuidado escuro. Eu tô sem arma. Vou cobrir escuro, vou cobrir escuro. Então mira. Mira no escuro. Caralho. Quem que é pior? Matei. O último tá subindo a rampa aqui. Entrou, entrou, entrou. Não, o último não, tem dois. A porta, a porta dupla. Eu tava sem arma. Tá de shot. Vou ver as câmeras aqui. Que sustinho aí, moleque. Foi essa, foi. Eu vou te falar que tô até com um pouquinho de agonia aqui. Sabe? Eu que fui pegar a cara do maluco, joguei a P90 fora, não achei a cara. Fiquei de USP. Boa, gente. Tá tranquilo. Eu carrego. Onde eu carrego? Carrego? Ô, Felipinha. E esse pra caralho, Felipa? Ah, cadê do Rainbow Six aqui? Eu vou só meter, vou meter o fake aqui no fundo. Bora, varanda. Bora, varanda. Vem, vem, vem. Pega a bomba, tipo. Tô de AWP. Joga aqui, joga aqui. Dá pra 5, pra 13. Peguei, peguei, peguei. Oh, tô no fundo aí. Pegou minha AWP. Tem dois no fundo. 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 Ah, mano. Tô plantando fechado aqui. Varanda, velho. Varanda, 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 varanda. 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 Ai, ai. Tô trocando o cara aqui. Entra a vida, tô olhando. Os dois estão olhando o varanda. Boa Drizze, boa Drizze. Boa Drizze, boa Drizze. Basta CT o último. Basta CT o último. Ai, 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 ai. Ah, tem dois. Como o último, sério? Que porra de calma é essa? Último pro Drizze. Me pegou a varanda. Pegou a varanda aí, cuidado. Varanda, varanda. Ah, não, mano. Porra. Ganhamos, ganhamos? Tá bom. Não, não ganhamos não. Ganhamos sim, ganhamos sim. Ganhamos. O cara foi guardado. Pegou AWP. O cara foi guardado. Boa time, boa. Estarinha, estarinha, estarinha. Estarinha, estarinha. O último, o último. Tá base CT. Aí tem três. Foi mal. Porra. Pô, baixei o jogo aqui já. Mas não vai falar nada. Espera aí. Espera acabar aqui. Você espera acabar aqui, Castanha? A gente vai te dar uma aula. Vai pegando nível 4. Vai levar mais uns 40 minutos. O Castanha, vai treinando aí. Corrida armada. Vai jogar, buscar corrida armada. É o que você precisa fazer. Mas é um jogo tipo. É. É tipo Mario Kart, sabe? É mega rampa. É mega rampa. É mega rampa com pistola. Ai, tem cara lá no fundo. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Tá onde? No meio? Lá no fundo? Tá no meio e no fundo. Ai, ai. Abri, abri varanda. Ó, abri. O cara vem com o pé aqui. Tem mais um pé. Mata logo aí. Nas costas dele. Boa. Peguei a AWP aqui. Peguei uma AWP aqui. Peguei uma AWP aqui, mas não quero jogar não. Quem quer? Era minha, era minha, era minha. Daí. Pra ver se você tá milionário. Milionário. Não te julguei com essa porra não, mano. Peguei nada errado ou não? É. Vamos fundo, vamos fundo. Vamos. É que a mãe do Drizzy sempre fala pra mim. É super bom. Mas aí eu lembro que o meu pau é pequeno e não vou fundo. Ah, que a mãe? Olha esse barulhinho de Team Fortress 2. Começa o jogo. Peraí, 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 peraí. Nossa, eu estou muito mal. Eu estou muito malito. Tá meio, ground. Jogar o que? Corrida Armada? É, por enquanto joga Corrida Armada. Buscar uma partida, jogar com amigo, servidor e comunidade, local com bots. Ah, é... Puta, não sei. Buscar uma partida e marca Corrida Armada. Aí joga uma corridinha armada aí que você já vai pegar as manhas, pelo menos das armas, da mira e tal, porque é bem diferente, né, amiguinho? Aí, Filipa, porra. Olha a Filipa matando um pra Deus ver, porra. Destaque, não. Destaque. Passou o irmão dela aí. Porra. Estou aqui pra fazer isso, né? Obrigação, obrigação, obrigação. Ahn... Vai brilhar quando? Onde vocês querem ir? Vamos fundo de novo, tio? Tá, tá indo. Tá difícil, mas tá indo. Só não erra flash. O que eles têm? Nós têm em dobro. Nós têm tanto dinheiro. Boa. Ai, ai. Tomei. Puta. Tomei. Eu fui trocar pra... Eu fui trocar pra Molotovs. Eu deixei a bomba lá. Tem a costa aí, mano. Tem aí, tem aí. Tem aí, tem aí. Ele trocou de arma. Não, Felipe. Não, Felipe. Você é baixo da cal. É errado aí, Felipe. Quase CT. Tô vendo. Ó, tem um fundo cobrindo a bomba. Esse é o cara, amigo. Tomei. Comeu ele, você ganha. Ah, é dois só? É dois. Aproveitar aquela smokecita. Como é que compra arma mesmo essa porra? Boa, né? Eu não consigo ver se eu tô dando dano no cara que eu tô atirando. Como é que faz pra dar a faquinha mesmo? Ih, Drizze. Tem segundinhos. Já é. E aí, era. Tua guarda. Qual que é o melee ataque? É o... É a arma 3. Tem que trocar pra arma. Ah, tem que trocar pra arma? E andar com ela, lembra? Quando você anda de faca, você anda mais rápido. Porra. O que que esse maluco fez que ele não tava na bomba? O que tá com os filhos da puta? Dropa o maluco aí, Patrícia. Que é a lenda. Dropa, Felipe. Cadê você? Aqui. O que que você quer? Pode sacar? Pode ser, mano. Pensa mais equadinho. B, time? Tô indo. Mano, parou já era. Parou nem tenta ir mais, velho. Saiu. Aí vai indo de um. Não, só tem um. Só tem um na B, mano. Foi, caiu. Vamo, 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 vamo. Tiff, atrás de você. Já plantei já. Não, não. Na frente agora, na porta. Em cima. Ah, ele pulou atrás de mim. Puta que pariu. Nossa, não sei quem me salvou, mas... Puta, muitíssimo obrigado. Ah, mano. Não funciona mais o drag, velho. O escuro. Escuro, escuro. Perdão. Tinha três ali. Tinha um em cima, um em escuro. Nossa, três. Eu achei que era só mais esses dois. Não, era um escuro, um porta dupla e um em cima. Vamo, time. Não podemos derrar no do ponto. P90B. P90B é a calma. P90B, vamo. Bora, bora, bora. Flash, entra. Everybody together. Partiu. Eu queria comprar uma arma. Mas você não tá corrida armada, Castelo? Aperta bem. Mas na corrida armada não tem arma. Não, na corrida armada você tem que fazer kill, querida. Eu queria arma. Vou flechar, sério. Vou flechar. Flecha, 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 flecha. Flecha, flecha. Flecha, flecha. Flecha, flecha. Flecha, flecha. Tô indo nele, tô indo nele. Tô indo nele. Ah, me pegou outra caixa de guarda. De novo, velho. Esse cara me pega toda hora. Escuro baixo, escuro baixo. Olha a porta, olha a porta, olha a porta. Fechou meu jogo do nada. Ninguém tornando escuro, ninguém tornando escuro. Porta dupla tem. Boa. Ah, não é escuro. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Segura. Os dois estão meados. São três, gente. Tem mais ainda. Boa. Boa, Drizzy. Caralho, você é um deus da P90. P90, é. Puta que pariu. Ih, já sabe, né? Ele vai guardar, ele vai guardar. Não vai não, vai não. Não vai guardar não, porra. Que guardar o quê, porra? Brrr. Onde é ele? Minha cara. Alva, esse filho da puta. Vai no chão. Ah, mano. Ah, mano. Cadê Brinks? Viu, filho? Pra não ver, tá B é o quê? Bate o desespero, a água bate na unha. Mete flash no fundo e abre varanda. Alguém tá de alva pra cobrir meio? Ninguém, né? Eu, eu. Dois B. Entrou meio aqui. Enfile Dual. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô com a bomba. Venha, vem. Tem bunker, 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 acho que é AWP Acho que é Era Alpesito, eu peguei de surpresa, surpreciado Eu peguei de surpresa Tu é surpreendido, novamente Só um B Então vamos B, vamos B, vamos virar escuro baixo Vamos virar escuro baixo Ó, já morreu, o único B já morreu Bora, bora, bora Um abraço Ah mano, dois descer no meio Eu não sei mais da drag shot não Dois descer no meio Vai vir dois pelo meio, provavelmente vai entrar escuro Ó, entrou já no bomba, entrou no bomba Ah, eu não acredito Ah Não deu, não deu, não deu Tá dando bomba já, tá dando bomba, a ver se vai Quase serve, quase serve Ah Nossa Vou tomar o quarto ponto é ruim, hein Caralho mano, ruchou todo mundo no meio, bati de frente com os caras de AWP E eu não consigo mais dar drag shot Ah Acerto um, eu puxo a mira na cara do maluco Já tá, é 15 já né Não Não, tem mais duas Não, próximo Pela Joga mais safe, peço com os dois e vamo Nossa Já tô miadaço já Pativi, não parei não, Pativi, não parei não Não dá, desculpa, tá aqui, tá aqui, tá mirado Peguei, peguei, peguei Caralho, me salvou demais, tô carregando Peraí, 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 vai não Não, não, não O outro tá meio, o último tá meio O último Tá meio, mano Não dá essa porra, vai Foda-se Só passa e planta aí Provavelmente vai vir Acho que vai varanda Tá de fama Pativi Não dá cara, não dá cara Não dá cara, não foda-se, ganhamos Não, ele correu o meio, provavelmente vai vir varanda ou fundo Eu vou olhar fundo aqui, olha a varanda Vai guardar Pô, tem um macar, um macar colorido na sua frente, Drift É do Pativi Comi a minha Fodeu, vai explodir em mim Ah, eu travei Não, 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 não Não, não, não É uma bomba Aí, segurei Cu até fecheu aqui um pouquinho Vamos, time Que partidinha gostosa, hein De CS Meu Deus Pega os idiotas e é muito gostoso Vamos de novo abrir fundo Abre fundo e puxa varanda, acho que dá Ó, tinha quatro fundos, eu não arriscaria fundo não Não, faz fake fundo e abre varanda Vou esmocar lá Esmocar aí, esmocar aí Esmocar aí, esmocar aí É, tá ali, tá ali E alp, alp Meio? Tomei, tomei no meio Tomei do alp do meio ali Alp é muito homem, vou pegar ele E alp da Filipa, hein Filipa Porra Filipa Caralho, tomei um Helmite Tem dois aí, ó Boa Filipinha Tanto, já peguei a alpinha da Filipa Varanda, varanda menos 60 Não, não O varanda passou base CT ali O alp Varanda avançada menos 60 aí, Filipa Tem varanda Boa Filipa, um de vida Um de vida, um de vida Filipinha Vai Sterinho, da cover aí O Sterinho to trocando tiro com o cara Dá pra avançar, Filipa Você ta... Morreu Morreu Os dois tão no meio Vai Sterinho Vai Sterinho Tem ar, querido Vai pra cima Vai pra cima Elas são muito ruim Ô Sterinho Só dá uma boleta em cada cabeçota Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Olha lá, um mei Esse aí Um mei, um mei, um mei Tomou do baranda Né? Aham Ai, ai, foi boa tia Pulinho é o que? É pra assustar? Pulinho aí é a famosa emocionada né, querido? Não, é que se o cara atirar ele desvia da bala Eu faço... Gente, eu faço isso o tempo inteiro Eu dou pulinho É ridículo Ô, vou fazer aquele rush Será que funciona? Sempre funciona Eu vou tentar Eu vou contigo Não, não, tem que um só Eu tô bem, eu tô bem Não, eu vou contigo Eu vou contigo Olha aqui Olha aqui ladrão de Mene Olha aqui ladrão de Mene Não, eu vou contigo Ô, vai inventar teu mei mei Ai, porra Ai, que cobão Vai mesmo Xiu, 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 xiu Aqui o rush é aqui Pum Como é que você tem tanta certeza? Matei um, matei um, matei um Tá aqui, tá indo bem mesmo Ai, ai, tem aqui, tem aqui, tem aqui Ah, entrou, entrou, entrou Taca a bomba Menos 40 Eu dei facada no estéreo Ai, caralho Eu botei no estéreo Dentro do bomba Dentro do bomba Tem escuro Escuro, 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 escuro O cara tá de dual beretta, mano Olha esse 2A Olha esse 2A que não acerta um tiro Ele tá de dual beretta, mano Acertou, leque Quem já tá de dual beretta Em 2016 Mano, eu dei facada no estéreo, velho Eu fiz isso aqui ao maluco Que vergonha, mano Na moral Eu meti uma facada na bunda do estéreo Eu até achei estranho Porque o cara não tava com faca Não, eu achei que o cara tinha dado double kill Eu achei que o cara tinha dado double kill com uma faca Não, eu meti uma faca no cu do estéreo ali Eu chorando Porra, o rush deu certo Mas o estéreo é burro Os caras vão fundo, hein Segura fundo aí Que agora o bagulho vai ser profundo Eles vão fundo agora? Eu vou varanda Certeza Baranda, tipo Baranda Baranda Tem um cara de scout meio Caralho Fazer baranda avançada aqui Quem que é o amarelo? Ai, foram o B, foram o B, foram o B, foram o B, foram o B Pô, o último tá meio daço Comeram todo mundo? Vai, defuse aí Eu tô sem defuse Então eu não vou nem tentar Oh, ai sim Vai atacar nele, o Filippo, vai Só pra ficar engraçadinho Pô, dei sorte Os dois que eu peguei não tinham forçado Tavam sem colete de USP Não, os caras batem de frente com 3 Como é que 10? Não vão forçar Não, forçou Tocou M4 Não, eles forçaram M4 é CT Ai mesmo Ah, é verdade Não, eles forçaram o Sub Eles forçaram o Sub Forçaram o Sub, né É 3 de Mach 11 E 1 de Scout E Scout de novo Vou fazer baranda avançada de novo Ah, flechei errado Onde que tá isso aí? Fundo? Ninguém é escuro não É fundo Bomb fundo Bomb fundo Caralho, mano Os caras me matam com 1 tiro Eu dou 1 milhão de tiros nos caras e eles não morrem Esse é aprender a controlar o recoil É difícil pra caralho, mano Matei E os caras forçaram a calma O maluco tem que fazer 10 round record É que eles não podem perder, né? Na real eles não podiam ter perdido a última Então eles deviam ter entregado os 2 rounds pra ter dinheiro Agora eles não forçaram Agora eles não forçaram Eles não vacilaram É O pratinha, né gente? Eles não sabem jogar Oh, respeita aí, o pratinha a gente tá te carregando aqui Ooooooo 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 Que desgraça Eita porra Fá aqui meu queixo Fá aqui meu queixo Felipe ficou chatirado, ó Nem respondeu Ó, escuro, escuro tem Ocuro Caralho Felipe, não fica médio Felipe Não tô Ficou médio aí Eu já tô jogando mal mesmo Tá igual a Sterb Ih, bomba tá escuro baixo aqui, ó Tá igual a Sterb Matei 3 agora, mano? Não, tá ficando médio Você fica médio assim Ah não Eu fico às vezes chateado, né mano? Que a vida me cobra Ih, aonde tá o bobão? Caralho Eu dei TK em todos, mano Em todos TK? Deu team kill no time deles agora? Ou é o traidor? Deu tequinho, tequinho Ou agente duplo? Agente duplo Matei 3 no HS E acertei todos do time deles Let's go, Peter Let's go, Peter Ó, então passou Passou dois pro fundo Na direção do fundo Olha lá no fundo, hein Ah E aí, gostou da sua foto aí, Ted? Ó, bomba aqui Ó, bomba aqui Ó, bomba aqui Ah, moleque Não dá, né? Nossa, o Dream roubou todos os meus kills Roubei nada, foi tudo HS, filho Ah, tu roubou os meus kills Ou agora rouba dando HS Ah, não fode? Por que que eu... Apareceu meu nome ali e tudo? Porque você atiu no pé do cara e atiu na cara Diz que eu ganhava kill Ah, Driss, você me passou Ah, Driss, você me passou Que babaca, estéril Você vai deixar esse Driss roubar essas kills mesmo assim? Na moral Oh, boa Porra Porra, ele me passou Tem até uma Teco agora no último round Teco? Porra Really? Esses caras vão ter que forçar Fala mal da Teco não Fala mal da Teco não Ah, escuro abaixo tem... Ah, morri bem na ultima Fala mal da Teco não que eu mato até cego Caramba, não tá dando pra disputar não Ah, escuro alto, filho da puta Tem aí, 2 real Pô, 2 real Vai, Felipa É a sua hora, brilha, Felipinho Mostra porque que você é a ourinho do time Ah, muita pressão Vai, Felipa, não treme, não treme essa mira Mantenha ela firme Tava aí, tava aí Vai, Gil, vai Desceu, ele desceu A bomba tava da parede aí Pô, Felipinho Ah, não Não dá mesmo, né? Pô, Felipa Ah, Felipa, na moral É assim que você quer aparecer no vídeo Ah, hoje eu não tô Ah, pelo amor de Deus Nem coloca Hoje não tá dando Vai, time, vamos jogar Eu achei que deu errado, mano Vamos jogar certinho, né? A gente não comprou todo A gente não comprou Teco, Teco Todo mundo Eu não vou de Teco não Agora vou de Scout Madrizy, vamos parar de brincar? Ah, oita Vai, Felipinha, vamos abrir junto aqui, varandinha Me carrega Ih, deu ruim aqui Ih, tem cara aí, tem cara aí Ó, passou uma varanda, passou uma varanda Boa Mais? Tem um ali no fundo Aqui, aqui, aqui Me matou Boa, Felipa Os caras pegaram minha Teco E morreu ainda É um idiota Aí, Pati Tem que brincar, Pati Quem que brinca aqui, Pati? Madrezinho Tô chateado Que você não passou Ó, lá, ganhei uma Cez Eterno ainda Aí, ó Você tava reclamando que tava sem skin Agora você tem skin de novo Categoria Agora tem skin, pô Boa Boa